Saí de casa cedo, sem saber o que ia acontecer Jamais seria o mesmo, depois de te conhecer Deitada ali na praia, só via você Nossos olhares se encontraram, só via você Mas ninguém no mundo só via você A vida num segundo Nosso destino num instante, quem diria que seria assim? Um filme, um romance, feito pra você, pra mim Deitada ali na praia, só via você Nossos olhares se encontraram, só via você Mas ninguém no mundo só via você A vida num segundo Só via você A vida num segundo Só via você Mais ninguém no mundo só via você A vida num segundo Só via você A vida num segundo 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 Obrigado.